Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Tô indo embora agora pra casa, assistir o jogo. Deixa eu abaixar o Alice in Chains aqui, pra gente trocar ideia. Não consegui fazer uma live porque eu tava trabalhando, mas eu quero deixar algumas coisas aqui, apenas a minha opinião. Hoje começa o quadro Apenas a Minha Opinião, tá bom? O que eu vi no jogo de hoje. E amanhã vocês podem ter certeza, me cobrem, que amanhã eu vou fazer a live, a voz do torcedor, por volta da meio-dia, do meio-dia, ou da meio-dia, do jeito que vocês quiserem, pra que vocês falem o que vocês quiserem, da forma como vocês quiserem e como vocês quiserem. Querem xingar, querem esbravejar, querem colocar a culpa no técnico, coloquem. Querem colocar a culpa onde vocês quiserem. Amanhã vai ser a live pra isso, tá bom? Nos jogadores. Eu acho que a culpa maior é dos jogadores. É ter um pouco mais de postura, um pouco mais de ganância, de perseverança. Eu percebo que alguns jogadores ali não têm perseverança, principalmente com um técnico que quer implantar um esquema tático, onde os jogadores não querem, na verdade, não entendem o que o técnico quer. Nós temos um meio de campo muito pobre, muito pobre mesmo, e eu acho que a alma de um time de futebol é o meio-campo. A alma de um time... Meu, tem um senhor bêbado aqui no meio da rua. A alma de um time é o meio-campo. Se o meio-campo não funciona bem, não chega a bola no centroavante, existe brecha da volância pra defesa. Então, tem que ter um articulador, tem que ter um pensador, tem que ter um cara que consiga raciocinar pro elenco. Nós já tivemos vários grandes meio-campistas aí, Rivaldo, Né, Alex, se eu ficar falando aqui, eu fico até amanhã dos bons. Ruins nós tivemos muitos, principalmente o Neto. Mas vamos falar sério. Eu acho que o nosso principal problema é o meio-campo. Volto a bater nessa tecla, é o meio-campo. Eu não sei o que o Vinha sentiu no jogo de hoje. Ele saiu com dores, batendo na perna, revoltado. Eu acredito que ele tá revoltado com ele por não estar bem ainda, né, não ter respondido da forma como devia responder dentro de campo. E... As laterais não trabalharam bem. Eu vi um Felipe Melo com muito problema com o atacante do Santos. Menino muito rápido, muito veloz. E o Felipe Melo tinha que fazer a falta porque o meio-campo não estava funcionando. A volância não estava funcionando. Esse é apenas o que eu penso. Respeito muito o que vocês pensam, mas eu acho que pro Luxemburgo... Eu ia falar Filipão, cara. Sai da minha vida, Filipão. Pro Luxemburgo implantar o que ele quer no esquema do Palmeiras, os jogadores têm que entender isso. Um já foi queimado, que é o Lucas Lima, que eu falei pra vocês. O próximo é o Veiga. Veiga é horrível. Qualquer posição que colocar ele, ele não vai jogar bem. Porque eu não gosto do futebol do Veiga. Respeito. Ele é um jogador que ele consegue... Eu acho que ele acha que ele é um jogador a mais do que ele é. Essa é a grande verdade. Se ele fosse um cara mais pé no chão, eu acho que ele teria mais sucesso na vida dele. Fazendo uma analogia a essa banda maravilhosa... Vou falar. Nós tínhamos duas cabeças pensantes nessa banda The Beatles. Paul McCartney e John Lennon. Onde no Palmeiras nós não temos nenhuma. Nós precisamos achar esse cara. Aí eu entro numa questão que vocês podem concordar comigo. Falta um pouco mais de oportunidade pro Gustavo Scarpa. Tenta ele no meio de campo. Faz com que ele tenha um pouquinho mais de rodagem ali no meio de campo. Deixa ele ser um pouco dessa cabeça pensante. Será que não dá certo? Vamos tentar. Não custa tentar. Não tá tentando o Felipe Melo como zagueiro. Não recuou um pouco o Zé Rafael. Deu certo? Hoje ele não jogou bem? Ok. Não é sempre que o cara vai jogar bem. Mas não deu certo? Uma coisa me preocupa muito no time do Palmeiras. Me preocupa demais. Nós fizemos dois jogos, dois clássicos, né? E nós empatamos os dois. Não tivemos a postura de vencer o clássico. Ganhar de time pequeno é fácil. Empatar com time pequeno é ruim. Mas ganhar de time pequeno é muito fácil. Então, eu quero saber a postura do Palmeiras com os times grandes. Eu fico preocupado com isso. Porque vai entrar a Libertadores. Essa primeira fase que nós vamos entrar não é uma fase pesada. Dá pra nós passarmos tranquilamente. Porém, o corpo do Palmeiras tem que ser armado. Nós temos que ter um time pra ir pra frente. Mais uma Libertadores que a gente já começa a falar de Libertadores. Porque nós já estamos entrando no ímpeto de uma Libertadores. Na fase de Libertadores. Agora o próximo jogo é Libertadores. Será que o Palmeiras está preparado pra Libertadores? Será que nós não temos que cobrar principalmente o Galhote? Não o Luxemburgo porque o Luxemburgo está chegando agora. A gente bate naquela tecla. Toda vez é o técnico que é culpado. Toda vez é o técnico que é culpado. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu só acho muito cedo pra nós avaliarmos o trabalho do Luxemburgo. Eu acho muito mais válido cobrar os jogadores. E cobrar o presidente que talvez não esteja comprando os jogadores que o próprio Luxemburgo pediu. Do que cobrar o técnico. Eu acho que não é o momento de cobrar o técnico. Aqui vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Principalmente de técnico. O meu maior ídolo no futebol é o Filipão. O Luxemburgo eu acho que ele foi muito Maria vai com as outras. Saiu uma vez ou outra. Mas eu também não acho... Achei ele um excelente técnico. E eu torci pra que ele viesse pro Palmeiras. Vocês sabem disso. Mas o Filipão, que é o Filipão, que tem uma história com o Palmeiras. Quando ele falou do Palmeiras ele se emocionou. E eu falei que tava na hora dele sair do Palmeiras. Que o trabalho dele já não estava mais correspondendo. Imagine o Luxemburgo se eu não vou falar. Mas eu acho muito cedo. São oito jogos profissionais. Então, numa liga, no campeonato. Acho muito cedo pra nós criticarmos o trabalho do Luxemburgo em si. Mas respeito quem critica. Sem problema pra mim nenhum. Sem problema nenhum. Uma coisa que eu questiono muito. É que parece que quando o Palmeiras tem uma semana cheia. Quando chega no dia do jogo. Ele joga mal. E o coletivo do Palmeiras? Eu fico preocupado com o Libertadores. Esse coletivo meio que bagunçado. O Gabriel Menino, coitado. Meio que perdido dentro de campo. Errando muito passe. O Palmeiras errando muito passe. Colocaram até uma certa justificativa no gramado. Que até vi mesmo que o gramado estava prendendo muito. O próprio Felipe Melo comentou sobre isso. Que ele foi tentar dar um passe. A bola prendeu no gramado. Ok. Mas será que era pra tanto? O Palmeiras teve uma semana cheia. O Palmeiras tinha que treinar coletivo. E a gente percebe que o Luxemburgo está tentando treinar. Nos treinamentos abertos. A gente vê que existe um treinamento muito forte em relação a isso. Toque de bola curto. São treinamentos que o pessoal na Europa dá. Campo reduzido. Defesa contra ataque. Ataque contra defesa também. Eles fazem. Faltas. Algo que eu não via nenhum técnico treinar já há muito tempo. Porque dizem que dá desgaste. O que eu acho uma balera isso daí. Pode dar estiramento. Pode dar um monte de complicação. Não acredito. Eu acho que realmente o jogador, se ele quer chegar no seu ideal, ele tem que treinar. É a única forma. Não é à toa que o Cristiano Ronaldo é um exímio batedor de fato. Porque ele treinava. Alex treinava. Rivaldo treinava. Enfim. Muitos outros. É lógico. O Zico. Dom. Existe o dom. Marcos Assunção. Existe um dom. Para o cara bater uma falta. Existe um dom para o cara bater um pênalti. A frieza. O cálculo. A forma de bater. Isso daí é do cara. Mas muita gente que não tem, tem que treinar. Não tem jeito. Para você ser alguma coisa na vida, você tem que treinar. Você tem que estudar. Você tem que se preparar. E é só dessa forma que você vai galgar algum lugar ao sol. Por isso que eu acho muita galera esse negócio de dizer que vai dar coisa, vai se cansar muscularmente falando. Os isquios tibiais, a parte posterior da panturrilha, a parte posterior do quadríceps, o próprio quadríceps. Mas, enfim. Poderia ficar aqui falando várias coisas que podia lesionar. Muito pelo contrário. Eu acho que você ganha massa muscular. Você ganha empenho. Você ganha força na hora de bater uma falta. Eu acho muito balela tudo isso daí. Eu acho que o Palmeiras precisa, o mais rápido possível, entrar numa dinâmica de coletivo. Eles saberem que o jogador está ali naquele momento, naquele lugar. E o outro jogador vai tocar para ele naquele momento, naquele lugar. E na hora de finalizar, ele saber finalizar. Se não for para finalizar, ele tocar para o cara que vai estar naquele momento, naquele lugar. O meio campo, não deixar essas brechas. A lateral, subir, mas saber voltar. Foi um empate. Foi um empate. Nós não perdemos. Mas nós poderíamos ganhar. Segundo tempo, eu acho que o Palmeiras melhorou. Eu acho que as substituições foram bacanas. O próprio Luxemburgo, o time característico do Luxemburgo sempre foi, depois do intervalo, ele fazer algumas substituições para que o time, no segundo tempo, ele entre melhor. Sempre foi assim. Agora, principalmente nesse início, a gente consegue detectar isso. Depois do segundo tempo, o Palmeiras volta melhor. Como foi? O Rônio, eu acho que entrou muito bem. O juiz ajudou muito também. Esse placar teve um perote. Na minha opinião, que não adianta nós lutarmos contra a arbitragem. A gente sabemos que foi muito foda, cara. Muito foda. Desculpa, gente. Nós sabemos que contra a arbitragem não tem jeito. Há dois anos atrás nós sofremos muito em relação a isso. Contra a gambasada. Algo que eu nunca vi na minha vida. E cadê esse juiz, hein, gente? Eu queria saber por onde ele anda. Enfim, gente. Muito obrigado a todos. Amanhã eu vou abrir a live para vocês. Para vocês soltarem a voz, falarem o que vocês quiserem. Tá bom? Deixa o like. Ajuda nós aí. Compartilhe o vídeo. Faça com que chegue para cada vez mais palmeirenses assistindo o vídeo, tentando ajudar na divulgação. Tá bom? Tamo junto, gente. Olha a cara minha de cansado, gente. Absurdo. Obrigado a todos, viu?